Em sua sétima edição, a Oasis Today é uma festa que atrai o público em Teresina e reúne a galera que gosta de curtir o verdadeiro rock'n'roll. E é claro que o Salvador Gosovares poderia ficar de fora dessa super festa. Sábio, fala pra gente sobre mais essa edição da Oasis Today. Bem, mais do que esperado, este day atingiu um público recorde e tá uma maravilhosa festa. Agora, a Cânia Vagabanda num palco destruindo tudo. Então, vamos lá acompanhar vocês todos, vamos lá de pertinho. E olha gente, hoje o Bruno de Escotebol fez a sonseira, veio também representando a Latrupel. Bruno, eu quero saber como é que é participar dessa super festa. O evento tá lindo, eu estudei já uma festa que acontece há vários anos em Teresina. A tradição de Teresina, a Saviola morando em São Paulo, veio pra cá trazer a festa. Tá linda a festa, muita gente. O espaço aqui da Lucky é maravilhoso. Pra gente que é DJ, é um espaço fantástico pra tocar. E eu tô muito ansioso pra jogar mais um set de máximo, vai lá, lá. Olha, Beto, que eu acabo de encontrar aqui na Oasis Today, seu filho, Beto Reis. Olha aqui, Beto Reis. Eu tô aqui, mas não, tô aqui curtindo aqui com a galera. Teresina precisa de mais festivais assim, pra incentivar o rock. E essa é uma cidade que o rock mais predominante acontece. E aí, Beto, olhando pra você, você já tem a cara do rock'n'roll. Você me curra isso mesmo? Tem que vir assim, porque tem que vir a cara do rock'n'roll. Inclusive, o pai, o Betão aí gosta muito do rock'n'roll também, vestido preto, tem um estilo próprio, assim, como filho, né? Beto, olha, quero que você parabenizar pelas matérias da Ressentina. Matérias muito boas, muito bacanas. Parabéns. Obrigado, obrigada. Argentina, um país incrível, comendo o que quiser ir. E a competência de paparão, paparão, né? Valeu, pessoal. Gente, olha o Sebastião, é atração também da Oasis Today com a banda. E também nessa edição da festa, entrou de cabeça junto com o Saviola também, né? Sebastião, fala pra gente. Cara, é um imenso prazer, né? A gente já é meio que convidado pra vários eventos de rock aqui com a tribuna e tá sendo muito gratificante. Então, um pouco tempo de banda, a gente já tá aí meio que tocando em todas as casas, em todos os lugares e a gente não podia ficar de fora do Oasis Today, né? Que já é uma festa com oito anos de tradição e tudo mais. A gente já participou das edições anteriores e agora nessa edição maior a gente também não podia ficar de fora. E tá sendo muito bom. É que realmente reúne aquele público que gosta de ouvir o rock'n'roll, né? Sim, com certeza. É muito bom ver a galera curtindo vários estilos diferentes dentro do rock, dentro do próprio rock. Desde o pop rock, o rock britânico, o rock brasileiro mais antigo dos anos 90. Tá tudo muito lindo, graças a Deus. Marcial, isso já é bem famoso aqui em Terezina, né? Bem conhecido no meio da galera, principalmente na galera do rock'n'roll, né? Me conta, como é que é isso? Como é que é ter essa interação toda? Pois é, como eu costumo dizer pra todo mundo, que o que eu faço, eu tento fazer com bastante amor, entendeu? Então isso é notório, entendeu? Tento reproduzir bem a ideia que você quer, tentar reproduzir bem e satisfazer, né? Quem vem procurar pra fazer a arte que eu desenvolvo, no caso, né? Serviço prestado, no caso. Gente, é claro que o rock'n'roll consegue atrair e reunir grandes nomes e grandes marcas. Aqui do meu lado, bandeira do Frutus. Olha só, quem não conhece o Frutus, né? Esse sanduíche delicioso, que deve ser, inclusive, distribuído aqui pra galera, né? Isso, eu provei, bandeira, delícia, viu? Ah, obrigado. Esse público desse tipo de festa, com rock'n'roll, é a cara do Frutus, né? É o que a gente toca todo dia na casa. Então é um público que tem muito a ver, é um público muito fiel, que a gente vê participando de todos os eventos. Então é um prazer estar aqui. Tá gostando da festa? Tá ótimo, assim. É bem teu estilo? Ah, não, assim, toda semana eu vou pra festas desse estilo. Assim, com as mesmas bandas, sempre. É muito bom. Tchau, tchau.